E é chegada a hora de lermos o capítulo 900. Será? Será que vai ser bom? Será? Vamos lá, vamos lá. A capa colorida, deixa eu ver. Tô na página U aqui, capa colorida, bonitinha, capa da Jump. Cara, não me ficou bonita ver essa capa aqui, eu gostei. A rainha dos piratas, será? Será que será? Vamos lá, mais capa colorida. Caralho, que da hora. Eles estão em... parece que eles estão em Zoho. Olha o touro com a cara brava lá, o bichão. Ok, ok. O pessoal tá pescando com uns minks bonitinhos, o Sandy cozinhando. Olha o pé com uns escondidão lá atrás, tipo, opa, tô olhando aqui. O Zoro na cabana. Olha o cachorro mordendo o Brook, o oção. O Chopper tá onde? O Chopper tá aqui com a coisa, mas ele devia estar lá atrás com a médica lá, que ele gostou. Ô Chopper, tá perdendo a oportunidade aí, viu, mano? Vamos lá. Ele é fofinha. O lado da Big Mom. Uma verdadeira refeição. Capítulo 900, musical do final ruim. Tavocona! Comendo tudo! Comendo tudo o bolo. Já engordou pra caralho, já. Tá engordando. Comendo, engordando. Eita, come, 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 come. Isso aqui é a mastigada dela, um monte, monte, monte. Vixe Maria, tá comendo. Ah, ok. O que que ela tá vendo aí? Tá vendo a Big Mom comendo. Bacana! Engolindo. Este método levará a noite toda. Não é, nós não temos todo esse tempo. É, meus dinossauros, tá de brincadeira. Por que você está sorrindo? Mas... Subando junto. Nossa, tipo, a Chifon brigando com ele. Para de rir, caralho! Cozinha direito, ele! Eu acabei de pensar que a Big Mom vai chamar esse bolo de delicioso com uma expressão de... Caralho, velho. A Purim Louco. Eu tenho que adorar, velho! Isso me lembra bastante o Sanji do Baratia, do tipo, mano, foda-se que é inimigo. Com o tanto que ele goste da minha comida, eu fico feliz. A Big Mom com o Sharingan ativado. Uh, ela tá envenenada. Ó, caiu pra trás, hein? Vai desmaiar, vai desmaiar? Ai, caralho, a cara dela foi a melhor. Isso é tão bom que eu podia morrer agora mesmo. Porra aí, tão delicioso. Caralho, velho. Essa parte deve ficar engraçada, animada. Isso! É isso! O bolo de casamento! Ela parou sua folha. Bacana. Está recuperando a consciência, isso aí. Comendo loucamente com um coraçãozinho no olho. Aí, ó. Os caras achando que tem veneno. Não tem veneno não, pai. Esse é o melhor. Esse é o melhor, mas Deus sim. Eu sei que já provei em algum lugar antes. A pedido... Opa! Essa informação aqui é interessante. Eu sei que já o provei em algum lugar antes. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Teve alguma comida que o Sandy fez na Ilha dos Tritões que foi naquele bolo para Big Mom? Eu não tenho certeza. Talvez tenha ido. Que teve o... Que o Tamago e o Malucão lá levaram para ela. Será que teve alguma coisa? Não tenho certeza. Esse é o anúncio para todas as ilhas de Tartanã de Peralim. Os danos não se espalharam mais. Por causa dos esforços da 35ª filha da família Charlotte. Porém, a folha descontrolada da Mama teve fim. Olha que felicidade. Todo mundo comemorando. Até o cachorrão com a língua para fora aqui. Olha o crocodilo do episódio passado aqui. Ah... Eu estava assustada. Mas que tudo bem agora. Graças aos céus. Deixa eu ver que a nossa seria a próxima ilha. Olha os caras, tudo comemorando. Faz tempo que eu não vejo o... O Pandaman, cara. Ele sumiu? Ilha Cacau. A Lady Purim foi capaz de usar aquela traidora da Chifon em seu chocolate para salvar. Tartalando. Que admirável. Que espetacular. Graças a você. Isso. Como assim, graças a você? Ah, esse aqui é o chefe que está com a florzinha? Por que ele está chorando? Não entendi. Ah, Purim, cara. Que bonitinho. Não, não fui eu. Mas por que ela está desse jeito assim, tão desolada? O que será que foi o último pedido dela para o Sandy? Quero a Purim no bando. Sério, velho. Quero muito ela no bando. Muito mesmo. Ela combinaria bastante com o bando. Visto que... Eu estava relendo o primeiro capítulo. E tinha alguma coisa de... Porra, como que foi? Tipo que o bando tinha que ter pessoas excepcionais e tal. Pessoas extravagantes. Não tenho certeza do que eu vi. Mas a Purim ia ficar legal no bando. Ah, vamos lá. Por enquanto aqui o capítulo... Página 10. O capítulo está tranquilo. Por enquanto. Os navios estão se movendo. Os tritões... No mar são... Os piratas do sol. Como era previsto. Aí. Tem isso que tem que acontecer, porra. Tem que afundar o navio. Tô falando. Aí sim, caralho. Aí sim, maluco. Falei que os maluco tinham que afundar o navio. Que é isso que eles fazem, porra. O tritão está no mar. Os navios estão no mar. Afundam o navio nessa porra, caralho. Ó, os tritões abiram o caminho. Isso aí. E que é de embaixar? Olha lá. Ah, entendi. Foram eles que fizeram. Não pararam rastreadores inimigos. Isso, isso. Isso mesmo. O Luffy sem dente. Eita, porra. O homem chegou. Chegou chegando, né, mano? A Brunei acabou de trazer algumas balas que são efetivas na guerma. Isso é a única coisa que importa no momento. Como assim? Balas que são efetivas na guerma? Que balas seriam essas? Eu não vou perdoar aquele fedelho que derrotou o Katakuri. E o look do tipo... Ai, sai, mano. É nóis. Valeu. Nekai de gol. Eita, porra. Fritou os peixes. Maluco. Vai fazer um cozido de sardinha. Eita, bexiga. Tá, mas não consigo ficar perto. Olha, vai todo mundo correr. Certo. Então chegou a tempo. A cara da Big Bang, velho. Que bizarro, mano. Fofo, morde, engole. Morde não, velho. Tem que ser chupa e engole. Ai, 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 ai. Esse é o sabor do sonho, assim. Ela tá cantando. Eu consigo nem parar. Vamos não... Nossa Senhora. Que medo. Ela tá comendo um cemitério? O que que é aquilo? O que que ela tá no cemitério? Ah, tá. Um cemitério de filhotes. Não entendi, mas ok. Vamos ver a letra. Tem a ver com a letra? Sem chance, isso vai além dos meus sonhos. Não consigo parar. Nem achar palavras pra escrever. O que é esse que eu gosto? É um gosto que faria até um filhote morto sair dançando. Ok, agora eu entendi. Mas isso é da imaginação dela, será? Chegou a explodir do sonho, porra. Caralho, velho. O navio chegou. A Germa tá se lascando aqui, lutando contra uns maloceifadores. Gosto da felicidade daquela época. Ah, agora eu entendi. Já senti esse gosto antes. É daqui que vinha. Será que ela vai lembrar que ela engoliu todo mundo? Opa, vamos comer juntos algum dia de novo. Tão doce, tão doce. Ok. E leitoso, e leitoso, e leitoso e aveludado. Acho que ela tá pensando em outra coisa, viu? Levando em consideração que ela tem filho pra caralho, não me surpreenderia. Ei, madre, eu realmente consigo fazer isso, certo? Caralho, a Germa tá tendo dificuldade com os malucão aqui, ceifador a porra toda. Ah, esse pensamento dela é muito bizarro. Tipo, olha, eu quero criar um lugar onde nenhuma raça vai ser rejeitada. Mas se alguém quiser fugir, eu vou matar. Um acordo... Cara, foi um capítulo tranquilo até agora. Tô na última página, não aconteceu nada de mais. Um acordo com um demônio na Pacífica e Tutilândia, onde todas as famílias são... Onde todos são famílias incomodadas pela... Caralho! Caralho! Mano! Isso é o Sunny afundando? Mano! Como assim, velho? Como assim? Se bem que... É... Acabei de pensar numa coisa, mas eu falo no meu vídeo dos comentários, que logo, logo sai. Mas é isso! O capítulo 900 foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, com exceção deste final aqui, que eu ainda tô... Estou chocado. Tô chocado, rapaz. Não esperava por isso, hein? Bom, é isso. A gente se vê daqui a pouco. Tchau. Tchau.